A presidência nos temos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Está suspensa a reunião. Está suspensa a reunião. A aprovação do plenário, projeto de lei número 767-2023, segundo turno, de autoria do governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio de mensagem 26-2023, o projeto de lei e análise autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a união com base na Lei Federal 9.496, de 11 de setembro de 1997 e na medida provisória 2.192, 70, de 24 de agosto de 2001, para a conversão do programa de reestruturação e de ajuste fiscal em programa de acompanhamento e transparência fiscal de que trata a Lei Complementar Federal 178 de 3 de janeiro de 2021. Aprovada no primeiro turno, na forma original, a proposição retorna a este colegiado para dele receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7, ambos do Regimento Interno. A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a união com base na Lei Federal 9.496, de 11 de setembro de 1997 e na medida provisória 2.192, 70, de 24 de agosto de 2001, para a conversão do programa de reestruturação e de ajuste fiscal em programa de acompanhamento e transparência fiscal de que trata a Lei Complementar Federal 178, de 13 de janeiro de 2021. A mensagem número 26, de 2023, que encaminhou a proposição, informa que, em 30 de junho de 2022, o Estado celebrou o 11º termo aditivo ao contrato de refinanciamento da dívida com a União, com o compromisso de conversão do programa de reestruturação de ajuste fiscal em programa de acompanhamento e transparência fiscal em até um ano da assinatura do referido termo. O mencionado aditivo formalizou a redução extraordinária das parcelas da dívida que haviam sido efetivada entre julho de 2016 e junho de 2018 e estava amparada pelo parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal 156, de 28 de dezembro de 2016. Durante a tramitação em primeiro turno, o projeto foi aprovado na forma original. Em segundo turno, naquele que compete a esta comissão analisar, mantemos o entendimento firmado anteriormente no sentido de que o projeto de lei é necessário para a manutenção do 11º termo aditivo ao contrato de financiamento da dívida com a União, que possibilitou a redução extraordinária das parcelas dessa dívida nos moldes da Lei Complementar Federal 156, haja vista a obrigatoriedade estabelecida pela Lei Complementar 178, de adesão do Estado de Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal. Tendo em vista a situação apresentada, verifica-se que o projeto em tela não gera despesas ao horário. Ao contrário, o projeto evita que o referido tema aditivo, a que se refere à LC 156, seja declarado nulo, que seus saldos sejam crescidos de encargos e inadimplência e que o Estado tenha a obrigação de quitar um valor significativo da dívida com a União, sem que haja disponibilidade orçamentária e financeira para tal. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de Lei 767, de 2023, em segundo turno, na forma original. Em discussão, parecia. Um minutinho para suspender, só para o senhor tirar uma... Está bom, está suspensa a reunião. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Os que querem votar contra, se manifestem. Ulisses. Está cansado, está todo mundo cansado. Está aprovado o parecer com voto contrário do deputado Ulisses Gomes. Projeto de Lei 779, de 2019, primeiro turno. Projeto de Lei 876, de 2023, primeiro turno. Projeto de Lei 877, de 2023, primeiro turno. Projeto de Lei 878, de 2021. Foram retirados por falta de pressupostos regimentais. Cumprindo a finalidade da reunião. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Cumprulha. Obrigado.